Vamos falar sobre sono. Quem é que não gosta de dormir, né? Só que infelizmente tem gente que gosta e não consegue. Ou tem um sono conturbado. Você sabia que a falta do sono pode ser responsável por uma série de doenças? Dá uma olhada nesse VT. Quem vive em grandes centros urbanos sabe que a rotina agitada mexe com o organismo. Muita gente dorme poucas horas comprometendo a qualidade de vida. Como será que anda o sono do brasileiro? Meu sono é péssimo, de péssimo para irregular. A minha qualidade de sono é boa. A quantidade de sono é que não é tão boa. Não, eu não tenho uma boa qualidade de sono. Eu não consigo ter uma boa noite de sono. A minha qualidade de sono eu avalio como regular. Minha qualidade é péssima. A ciência confirma que dormir mal prejudica a saúde física e mental. E contribui para o surgimento de uma série de problemas. Afeta a fadiga, a parte muscular, a parte articular, né? Queda de cabelo, enfim, afeta várias coisas. O rendimento é menor, né? Então, eu fico mais cansado, principalmente no dia da manhã, depois do almoço, coisa assim. A gente reflete nas condições de trabalho, a gente vai adquirindo estresse, no tratamento com as pessoas. Então, a gente poderia ter uma qualidade de vida melhor. Um estudo publicado por uma revista americana mostra que uma soneca de 30 minutos durante o dia pode amenizar os prejuízos de noites mal dormidas. Essa dormidinha ajuda a reverter o impacto hormonal de uma noite de sono ruim. Pensando nisso, algumas empresas têm investido em espaços para a soneca, com o objetivo de melhorar a produtividade de seus funcionários. Nós decidimos criar alguns espaços na organização que era para dar mais qualidade de vida para os profissionais. E a cesta foi um dos pontos que nós incorporamos na organização, exatamente por quê? Após o almoço, geralmente você tem um momento onde você tem uma sonolência natural. É um ciclo normal de ser humano. E automaticamente, na parte da tarde, a gente sentia que tinha uma baixa produtividade e concentração. A partir do momento que nós incorporamos essa política na empresa, nós tivemos um ganho de produtividade mais de 60%. Para mim, aqui é necessário, porque em casa eu costumo não dormir. Eu já tenho uma prática de dormir tarde e acordar cedo. Então, para mim, aqui é essencial tirar o meu tempo de cochilo após o almoço para compensar, ou tentar compensar um pouco daquilo que eu perdi em casa. A qualidade do meu sono é um pouco ruim, porque eu acordo muito cedo para vir trabalhar e durmo muito tarde por causa da faculdade. Após um período de cochilo, pelo menos para mim, ajuda bastante. Eu fico mais renovado, eu me sinto melhor para trabalhar. Às vezes, eu estou com uma dor de cabeça e o sono me ajuda a melhorar e me ajuda no rendimento. Mas, para quem não conta com espaços assim no ambiente de trabalho, é possível recorrer a locais especialmente preparados para o cliente relaxar e voltar ao batente com as energias recarregadas. Bom, a nossa ideia é que o cochilódromo seja muito simples. As pessoas não têm tempo. Nós vivemos numa cidade muito acelerada. Então, as pessoas têm que vir rápido, cochilar e ir embora, com a satisfação totalmente garantida. Chegou, a gente recepciona, pergunta qual o tempo. A pessoa já está indo direto para a cabine. A cabine é automatizada, ela escolhe seu tempo. Ela vai ficar tranquila, porque a cabine vai acordá-la. O tempo solicitado, o término do tempo solicitado, a cama vai vibrar, a luz volta a acender e ela está pronta para o resto do dia para o trabalho. E a gente fica monitorando aqui também para não haver o problema dessa pessoa perder a hora. Então, eu costumo dormir aqui em torno de... em torno não, exatamente meia hora depois do almoço. E aí completa uma hora de almoço, né? Os 15, 30 minutos para mim me... faz com que eu consiga trabalhar melhor depois, né? Elaborando petições ou indo para alguma audiência importante. Então, você tira aquele estresse do início da semana, da manhã e no final vai tudo muito mais fácil, né? A gente consegue ter um êxito melhor no nosso trabalho. Com o cochilo, eu acabo voltando para a parte do trabalho, na parte da tarde, é renovado, é disposto. Você também, se você tinha alguma... estava com a cabeça quente na parte da manhã, a hora que você volta à tarde, você consegue deixar as ideias mais claras, tudo. Sem o cochilo, eu percebi, nesse pouco tempo que eu tive aqui, que não funcionava direito, não. Pra falar sobre a importância do sono, eu estou recebendo no Revista Hoje, a doutora Luciana Palombini, que é médica especialista em sono e também membro da Associação Brasileira do Sono. Seja bem-vinda ao Revista. Muito obrigada, prazer. Prazer é todo nosso. Como a gente viu nessa matéria também, o sono tem um papel fundamental no nosso dia a dia. Quer dizer, quem não dorme bem, não vive bem. Eu queria que você explicasse, fisicamente, qual a importância do sono. Quais são os hormônios que são produzidos, ou que deixam de ser produzidos, e como é que isso interfere na nossa vida. Então, tem alguns aspectos fundamentais, que o sono, ele sim, ele favorece o descanso. Existe uma reorganização dos tecidos, da proteína dos tecidos, e principalmente de função de cérebro. O sistema nervoso central, que são os neurotransmissores. Então, tem dois tipos de estágios de sono fundamentais. O sono profundo, que é que a gente descansa, que a frequência cardíaca diminui, a pressão arterial diminui. Esse é fundamental pro descanso. Além desse, tem o sono REM, que é que a gente tem uma ativação, tem o sonho. Nesse, durante esse sono, acontece uma reorganização por diferentes liberações, tanto de neurotransmissor como de hormônios, pra preparar o cérebro e o corpo pra vigília. E uma terceira função muito importante, que foi comprovada recentemente, é que existe uma limpeza de impurezas do cérebro durante o sono. Que precisa o sono pra isso. Então, já se identificaram, inclusive, substâncias que se acumulam e que podem aumentar o risco pra uma demência, que nem Alzheimer. Então, recentemente se descreveu o sistema que se chama sistema glinfático, que é esse sistema de limpeza cerebral, que precisa acontecer durante o sono, pra, como eu falei, evitar que o cérebro tenha um risco de doenças neurodegenerativas. Então, acaba sendo fundamental pra isso também. Então, é importantíssimo, não só pro corpo, mas também pra mente. Mente, pro todo o funcionamento do cérebro, pro nosso cérebro estar pronto durante a vigília. A gente acordar pronto pro dia precisa de todos esses estágios do sono. E é verdade que as pessoas têm necessidades diferentes de sono? É verdade. Aquela preconização de que oito horas diárias é o essencial, pra algumas pessoas não é uma verdade. Não existe um número fixo. Então, o que acontece? A maior parte das pessoas precisa de sete a oito horas. Então, a grande maioria. Só que tem pessoas que com seis horas ficam bem e pessoas que precisam de nove horas. A pessoa que seis horas basta, como é que ela vai saber? Qual é o parâmetro? Um dos parâmetros é o normal a gente acordar bem disposta de manhã. Então, se você teve o sono adequado, que é a quantidade e qualidade adequada, você tem que acordar bem disposto, quando acorda, e tem que passar o dia com o seu sistema de alerta apto, né? Então, funcionalmente, né? O trabalho, a social. Então, a pessoa que acorda cansada ou sente muito cansaço ou sonolência durante o dia, algum problema no sono tem, que pode ser uma quantidade insuficiente, né? Então, a pessoa que acha que precisa de seis horas, mas na verdade ela precisa mais, mas ela acha que se acostuma, aí vem o fim de semana, ela dorme dez horas achando que isso compensa, não compensa, tá? Então, é uma quantidade insuficiente. Agora, também existe a pessoa que pode dormir nove horas e a qualidade estar ruim, por diferentes motivos. Por barulho na rua, por apneia do sono que a gente vai falar, por distúrbios do sono, por problemas médicos. Então, o sono adequado que faz a gente descansar, como eu falei, é uma qualidade adequada, quantidade suficiente que faz você acordar pronto para o dia. Então, tem que ser um sono de preferência ininterrupto, né? É, acordares durante o sono poucos é normal, né? Então, a pessoa acordar uma, duas vezes e voltar a dormir rápido, isso não é uma doença do sono. Tá. As partes do sono normal. Mas quando a pessoa se queixa, acorda muito durante a noite e acorda cansado, tem motivos que a gente tem que investigar. Então, por exemplo, os problemas respiratórios podem fazer a pessoa acordar mais do que deveria durante a noite. Você falou da apneia, vamos entrar nesse assunto já? Ah, ele é um dos distúrbios do sono, mas existem tantos outros. Tem mais de 80 distúrbios, mas o que mais procura o laboratório de sono, a clínica do sono, são os dois grupos de distúrbios. Os problemas respiratórios, né? Que daí é o ronco e a apneia, que é com a parada respiratória, e a insônia. Então, esses dois grupos, a pessoa que não consegue dormir e tem insônia, e a pessoa que respira mal durante o sono, ronca, para de respirar, esses são os distúrbios mais frequentes. Então, apneia e ronco estão relacionados? Normalmente, quem ronca tem apneia também? São as mesmas causas, a mesma predisposição. É uma predisposição anatômica que começa, quem tem problema nasal tem um maior risco, são alterações anatômicas que são familiares, né? Então, você é filho de um pai que ronca e tem apneia, então o formato do rosto determina o espaço do ar para passar, então isso aumenta o risco, e excesso de peso também aumenta o risco. Então, isso aumenta o risco, tanto para ronco como para apneia. A gente está vendo uma animação ali que mostra como é que funciona esse mecanismo da apneia, como é que você pode traduzir essa imagem para a gente, doutor? Então, o que acontece? Ali aparece a faringe, né? Que a pessoa está deitada e tem o espaço atrás da língua, ali é o ar passando normalmente. Tá. Então, seria aqui. Sem obstrução nenhuma. E acontece, quando para de respirar, aquele espaço para o ar fecha. E o tratamento mais importante para isso é o uso dessa máscara, né? Então, aqui seria o ar entrando normalmente, aqui seria atrás da língua, que é a faringe, que o indivíduo normal, a faringe fica aberta. O ar entra e o ar sai, né? Isso seria a pessoa normal. Aí, o que acontece? Quem tem apneia do sono, o espaço para o ar passar começa a diminuir. Como na imagem? Como está diminuindo. Então, tem menos espaço para o ar passar. Quanto mais grave, menor o espaço. Então, quando tem pouco espaço, a pessoa tem que fazer força para puxar o ar. Aí, a esposa que diz, olha, engasga, ele faz um barulho na respiração muito forte. Então, o espaço diminui a ponto que pode fechar totalmente, que é o que está acontecendo. E a apneia do sono. Então, é uma vibração dessas membranas aqui. Da pressão do ar no tecido. Então, quando tem apneia, fecha totalmente o ar, não entrando o ar, qual é o problema? O nível de oxigênio cai. Na circulação sanguínea. Então, isso reflete em tudo. No coração, no cérebro. Então, aí que começa a aumentar o risco de doenças cardiovasculares. O tratamento para esse problema, no caso do ron, que a apneia é cirúrgico? Tem as cirurgias específicas. Tem a máscara que mostrou ali, que é a máscara do CIPAP. E depende do grau e depende da pessoa. A pessoa que tem apneia tem que ir no especialista. Tem que avaliar quais os fatores. Então, se tem um nariz que nunca foi tratado, tem que tratar o nariz. Se é uma apneia grave, acaba sendo o uso dessa máscara. Se é uma apneia mais leve, além da máscara, a gente tem uma plaquinha de dentista que funciona muito bem. E em situações específicas, a gente indica cirurgia. Tem indicações bem específicas para cirurgia. Então, depende da apresentação da apneia naquele indivíduo. Se a pessoa mora sozinha, não tem ninguém que reclame do ronco, como é que ela faz para saber que ela sofre desse mal? Tem algum sintoma ao longo do dia que ela pode ter? Às vezes, a pessoa acorda muitas vezes durante a noite, isso é um sinal. Acorda com dor de cabeça, sensação que não dormiu. Acorda com a boca seca durante o dia, fica cansado. Às vezes, tem pessoas que acordam com o próprio ronco também. Então, é como eu falei, o parâmetro é, se o seu sono é normal, você tem que acordar bem disposto durante o dia. Então, sono fragmentado e cansaço excessivo pode ser indicação disso, problema de sono. Tá certo. Eu volto já para a gente continuar falando sobre esse assunto. Vamos voltar a falar sobre o sono? Essas pessoas que não conseguem dormir o suficiente, porque muitas pessoas trabalham demais. A gente sabe que a vida é corrida aqui de São Paulo. Muitas pessoas dependem, por exemplo, do transporte público e ficam duas horas, duas horas e meia no trânsito, dentro do ônibus. Dá aquela cochiladinha porque realmente não aguenta. Esse cochilo é importante para que a pessoa consiga recuperar? Você falou que no final de semana não adianta querer dormir 10 horas, que você não vai conseguir recuperar. Agora, se a pessoa consegue manter uma regra de cochiladinhas todos os dias, isso é importante? Cochilo pode ser muito importante, sim. O que acontece? A pessoa que dorme menos ou dorme mal e está cansada, um cochilo curto, inclusive, tem pesquisas que mostram que um cochilo de 15 minutos já pode melhorar. Tanto humor, função cerebral, nível de alerta. Então, ele pode realmente ajudar para o indivíduo conseguir manter as atividades melhor à tarde. E como eu falei, não precisa ser longo. Inclusive, 15 minutos... É uma ligadinha, uma ligadinha de novo na máquina, né? Pode ser muito favorável, depende da pessoa. Tem pessoas que se dormem à tarde e não se sentem bem, mas... É o meu caso. É. Eu já acordo de mau humor. É. Então, depende da pessoa, mas tem bastante pesquisa mostrando que pode ser muito favorável, sim. Tá certo. Inclusive, tem empresas, né? Que já tem espaços garantidos para que os funcionários deem aquela descansadinha no período do almoço, logo depois do almoço. Imagino que isso deve estar comprovado, inclusive, com relação à produtividade desses funcionários, que deve melhorar bastante, né, doutor? Para a empresa, tem trabalho mostrando a nível das empresas, elas entenderem que melhora a produtividade, além da qualidade de vida e do humor do funcionário. Tá certo. Vamos falar das crianças um pouquinho? As crianças, tá. Que é importante também a gente atentar para o sono delas. Muitos pais, muitas mães, acabam fazendo com que os filhos durmam um pouco mais tarde, porque criança realmente não tem parada. Se deixar, eles vão indo. Qual é a importância do sono na infância? Bom, então o que acontece? Na criança é fundamental, porque ela tem a parte do desenvolvimento, a parte da aprendizagem, né? Então, na criança é muito frequente também a apneia do sono. Então, a criança que não respira bem durante o sono, é importante os pais terem um alerta, porque nem sempre o pediatra alerta. Então, a apneia do sono não é bem reconhecida na criança. Então, são sintomas, a criança que tem um sono muito agitado, abre a boca para respirar, sai saliva, transpira durante o sono, se debate durante o sono. Isso tudo são indicativos que ela pode ter apneia do sono e ela tem que ser tratada. Porque a apneia do sono na criança, inclusive associado, assina e desce atenção. Então, muitas vezes a criança recebe a medicação, a ritalina, que tem seus efeitos colaterais, e na verdade ela não dorme bem. Então, tem bastante alerta para isso, o reconhecimento da apneia. E já os hábitos de horários da criança, é uma coisa assim, o sono na criança é praticamente estipulado pelos pais. Então, a típica queixa dos pais, o filho não dorme à noite, é simplesmente o excesso de estímulo à noite. Porque a criança, você tem que diminuir o estímulo. Então, é aquela coisa, é o eletrônico, é a televisão, é o ritual de ler historinha. Então, uma criança pequena, 10 horas, já é para estar tudo, já é para estar na cama. Então, tem, às vezes os pais, não, é 11 horas, eu estou brincando porque eu chego tarde. Eu digo, sim, mas aí estimula a criança, aí a criança vai aprender a não dormir bem à noite e vai desenvolver insônia. Então, é fundamental os hábitos regulares na criança. Tá certo. Fica aí, importante alerta a respeito da importância do sono na vida da gente, na vida de todos. Então, primeira questão, está percebendo que está cansado demais, está vivendo com uma certa irritabilidade, não está produzindo o suficiente no seu trabalho, no seu dia a dia, procure um especialista, porque com certeza ele vai te ajudar. Quero agradecer a doutora Luciana Palombini, médica especialista em sono e membro da Associação Brasileira do Sono, que esteve com a gente e está convidada para voltar. Foi um prazer. Obrigada, doutora. Até a próxima, viu? Até a próxima. Até a próxima. Tchau.